O meu amigo está girando, o amor e o meu marinho Essa voz de meu peito não sai, de quem foi embora e não volta mais Se você fica a parte de cima, eu fico cadeirada do caminho Essa voz de meu peito não sai, de quem foi embora e não volta mais Não sai, de quem foi embora e não volta mais Bom dia Judito, você está lembrado de mim? Lá no Robertinho, Chico da Beia, Chico da Beia, é isso mesmo Eu queria que o senhor explicasse o que vai acontecer hoje A turma já vai para trabalhar já? Não, eu não vou Não, mas eles já vão? Eles já vão Será que eu vou acompanhar eles então? Acho que eu vou lá filmar eles, né? Um pouquinho É, não jogar tudo Aqui não joga todo mundo, se você quiser ir um pouquinho mais tarde, você pega bastante gente Vai vir mais, bem mais gente? Ah, bem mais Ah, tá O cantador mesmo vai vir mais depois Vai vir depois, né? É, tem só a foedinha aqui Tá Então, o seu diz Vai chegar ali para a gente Eu só posso fazer, eu vim para para esperar a turma chegar, que eles chegam cantando Ah, ele chega cantando? Chega, ele chegou ali em cima Ah, então eu vou esperar Aí ele já faz o Bertinho e chega cantando Tá legal Aí você pega a chegada e depois você vai para a roça, eu acho que é mais legal Você é filha da dona Cida? Sou sim, sou Já que você está falando, vamos conversar um pouquinho? Porque eu vou conversar com o seu pai também Você pode falar agora ou não? Vamos lá então Quer ficar aqui fora? Vamos ficar aqui do lado dessa mesa que é bonita, né? Cheia de café Estou com um café? Isso, é Como que é seu nome? É Alexandra Alexandra, você mora aqui com seus pais? Não, eu moro na cidade, eu moro em Lagoinha Você mora em Lagoinha? Moro Mas Lagoinha é quase vossa, né? É, é quase igual aqui mesmo, né? Tá certo Pouca diferença Ô Alexandra, explica para nós o que está acontecendo hoje aqui Porque eu sei que vai ter um mutirão com um brão, né? É E você já deve ter visto isso muitas vezes na sua vida? É, então O pai passou muito tempo sem fazer esse mutirão, né? Certo Aí há alguns anos agora o pai está fazendo duas vezes por ano Duas vezes? É, ele faz no começo do ano e no final do ano ele está fazendo de novo, né? Uhum E aí é assim, ele convida os cantadores, né? Da cidade, que moram um pouco na cidade, um pouco na Ponte Nova E ele mesmo arruma o pago, o carro para trazer Ah, pagou o carro para trazer também Ele paga o carro para trazer o cantador Aí eles vêm, vêm, descem ali em cima e já faz um verso e já descem cantando Certo Aí geralmente o pai já deixa um verso pronto para retrucar com eles Geralmente é com um dos meus filhos que ele faz isso Ah, é? Agora eles estão crescendo e eles estão meio assim, chatinhos, sabe? Eles não estão gostando muito mais Mas escuta uma coisa, o Brão que eu já ouvi falar É assim, os cantadores vão junto com quem está trabalhando, né? É, então, quando, o que eu conheci foi assim Só que agora, por causa, né? A maioria dos cantadores hoje está tudo bem de idade Então eles não conseguem estar indo mais para a roça Então os cantadores ficam E os que é mais forte, né? Praticamente não tem Porque eles não... Esses mais novos não estão adquirindo mais isso, né? Isso, na verdade, está virando extinção, né? Então, eles ficam aqui Os cantadores ficam aqui cantando E os que aguentam vão para a roça Mas ainda funciona igual antigamente Alguém bota uma linha e a turma fica tentando tirar É, é essa mesmo E quem que bota a linha? Então, geralmente, é os cantadores que vêm de fora É os cantadores Que eles vêm É Que vai chegando Vai chegando Eles chegam e já... Nossa, olha Eles chegam e já... Já vem e já... Eles chegam, dá uma volta por volta da casa Eles dão uma olhada E daí já acham... Ah, com base naquilo que tem aqui Geralmente é dois Eles chegam e vão olhando Aí a hora que eles acham o negócio que dá para... Certo Para bater, já está com a linha já E conforme vai descobrindo essa linha Às vezes eles acham outra, você entendeu? Tá Se alguém descobre, eles já botam a linha E eles já botam a outra linha para... Mas eles ficam aqui Eles não vão lá onde que a turma está roçando Não, não A maioria das vezes ficam aqui Ô Alessandra, qual que é o seu trabalho assim? O que que você faz, David? Eu sou auxiliar de enfermagem Auxiliar de enfermagem Eu trabalho no centro de saúde em Lagoinha E você nasceu aqui, nesse lugar ou não? Nasci aqui De parteira ou não? É Foi de parteira? De parteira E você ficou aqui até que idade? Então, eu fiquei aqui até os meus 19 anos Depois eu fui trabalhar em casa e família em Taubaté Aham 19 anos, então você ficou bem tempo aqui Fiquei, fiquei até os 19 anos Bom dia, bom dia Bom dia Isso aí é para o almoço? É Essas são as vizinhas que vêm ajudar para cozinhar Fazer o almoço, que legal Essa é a minha tia Aham Daí eu fui embora para Taubaté Casei Não deu certo Vim embora para cá Daí vim com dois filhos Meu pai praticamente ajudou eu criar meus dois moleques, né? Aqui na roça? Aqui na roça Ô que bom, né? Eles estão dormindo, é Aí eu fiquei aqui um tempo Depois eu arrumei outra pessoa Fui embora para Lagoinha Certo Já faz uns 8 anos que eu estou lá já Tá certo Ô Alessandra E você aqui na roça, assim O que que você Quando você conviveu com seu pai O que que ficou em você nesse tempo da roça? Ah, eu amo esse lugar É Nossa, eu adoro roça Deixa eu mudar aqui a posição Porque aí eu pego menos a voz dela Eu adoro roça Plantação Mexer com criação, né? Com gado O pai tinha bastante de gado Tirava leite, né? Então, assim A roça é tudo Tudo Estou na cidade porque não tem uma outra opção Agora os filhos estão crescendo Precisa estudar Eu também trabalho lá Então, quer dizer Tem que ficar lá um pouco Porque é coisa de vida, né? Para arrumar o troco É, para sobrevivência, na verdade Porque a roça não tem tanta sobrevivência, né? A roça é... Para você não Para sobreviver é mais complicado Tá certo Mas eu adoro a roça Todo final de semana, se eu puder, eu estou aqui E que hora que a turma chegou aqui, Alessandra? Ah, umas 7h15 já tinha gente aqui 7h15 já tinha Já tinha gente aqui Eu estava pensando em chegar cedo Mas eu pensei Acho que eu vou chegar cedo demais lá E ele nem estava cantando Não, não, mas Geralmente 7h, 7h e pouquinho Já tem gente aqui mesmo Já tem gente, né? E um fica esperando Chegar mais um pouco de gente, né? E é tudo de gente da Redondeza? Esses que estão aqui Só tem dois Que é da... Da Água Santa Sei, Água Santa O resto é tudo aqui do bairrinho mesmo Tudo pertinho aqui É Na verdade, gente de fora Assim, que nem o bairro Outro bairro vizinho Que nem o Ribeirão, Ponte Nova Essas coisas ainda não chegou Só dois da Água Santa Tá certo Então vamos ver como é que funciona Essa parte da comida Vocês dão um cafezinho da manhã Que tem Um pãozinho com café E uma farinha de milho Isso E ali foi esquentado ali? Não, ali já é o feijãozinho Que já está cozinhando Ah, ali já é para o almoço? É, já é para o almoço E quem que toma pãozinho isso aí? É você ou sua mãe? É, na verdade é eu A mãe, a minha irmã, né? Sua irmã também está aqui hoje? Tá, ela foi buscar o menino dela Na casa dela, mas ela está aqui Tá certo É a gente mesmo que vai Junto com os vizinhos, né? Aham Todo mundo, aqui todo mundo Todo mundo é todo mundo, né? Todo mundo ajuda E vocês vão fazer aqui fora Ou tem um outro fogão lá dentro? Não, a gente faz aqui A gente faz esse fogãozinho Para o feijão E aqui a gente faz um outro Para a gente fazer uma carne com batata Vocês vão fazer um outro fogão aqui fora? Um outro fogãozinho De tijolo também? É Aí faz uma carne com batata E se chover Então, daí a gente tem um fogãozinho industrial lá dentro Que a gente coloca lá no ranchão Para a gente se safar Ah, tá bom E parece que as vizinhas já vão começar a fazer o almoço, né? É, já estão começando a preparar já Será que elas vão achar ruim de eu filmar elas? Eu acredito que não Acho que não Vamos lá O que vai ser no almoço? É carne com batata? É carne com batata Isso, é Então tá bom Bom dia, bom dia Que eu não cumprimentei direito vocês Bom dia Bom dia Graça, vai encher o balde de água Para mais efe, para não enxugar água aqui Isso é carne de vaca? Carne de vaca Estava congelada, dona Cida? Estava, né? Estava E essa carne vem de onde? De Lagoinha De Lagoinha De Lagoinha Tem que comprar no açougue agora, né? É, comprimos lá no supermercado do Robertinho Do Robertinho, né? Não pode mais matar boi agora, né? Ah, é, agora não tem boi para matar Antigamente a gente podia É, depois mesmo a turma fazia folia e matava boi na casa Agora não tem mais de história Agora é comprado Só certo Tá bom Põe água aqui agora? Pode pôr aqui na bacia, Graça Vai sair no sangue Até ficar a carne branquinha A gente vai para a panela A carne branquinha A carne branquinha A carne branquinha A carne branquinha Dizendo Masavilla A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL Estes 3 versinhos eu vou cantar agora que a turma do Abó grinder chegar. É, porque antigamente o Brão era cantado no lugar que tava trabalhando, né? É, isso. É, mas agora a sua filha explicou que canta aqui e trabalha lá. É. Por que isso aí? Por causa do nascer velho. A turma do cantador, tudo é velho. Tudo é velho. Tem muito que não pode ir lá. Não aguenta ir lá, né? É. Quando eu vim aqui, eu fiz o mutirão, teve 80 pessoas. Era muito sujo aqui esse pasto aqui. Eu já vi o que que gente tá, né? É, já vi. 80 pessoas, foi só desse mato pra cá, pra acabar até de tarde. Aham. Mas daí foi cantado do pasto. Tinha muito cantador. Muito cantador. É. Agora, agora pra cá nem não tem o que fazer mais. Tá gramadinho tudo. Uhum. Opa. Tá tudo gramadinho. Uhum. E agora, agora tá levinho pra fazer. Agora, agora tá roçando de lá pra cá, que lá também tá fácil já também. Hoje então não tá muito difícil. Não tá. Tá tudo fácil agora. Tá certo. Mas pra lá tá mais difícil que pra cá, né? Uhum. Pra cá é só um cata, uma arrancação de praga só. Tá certo. Ô, seu Dito, quando o senhor nasceu aqui nesse bairro, conta um pouquinho como que era a sua casa, o lugar que o senhor nasceu, o que que seus pais faziam. Conta pra gente. Eu nasci na Virada do Harto ali. É. Um terreno vizinho desse uro, né? Uhum. Então, nós... Meu pai plantava milho, plantava feijão, plantava arroz. Aí, eu... O senhor ajudava ele? Eu ajudava ele. Que idade que o senhor começou a ajudar? Com quantos anos? Ah, eu comecei a trabalhar com a idade de... Uns seis anos. Ele levava eu no mato, tinha um caminho, um caminho de mato, eu ia abrindo assim, ele contava, né? Uhum. Ia abrindo o mato pra não bater nos olhos. Ele já levava eu, ele mediu um empatadinho pra mim, eu tirava, outro dia ele media e travei, e foi aumentando, hein, poitadinho. Acostumei ajudar ele desde criança. E o senhor foi na escola? Na escola eu fui depois de grande. De grande? Depois de grande, fui na escola, no... no... no bairro, né? Uhum. Num bairro que tinha aí, tinha o professor, mas o professor não ensinou direito. Eu aprendi... quando eu fui, já tinha um amiguinho, um amigo meu que ensinou eu. Tinha o... o ABC. Uhum. Comecei a soletrar, né? Daí eu fui lá, ela já passou eu do primeiro pro segundo, e não consegui ir mais pra frente. Ela... escrevia na louça lá o que nós sabíamos fazer, eu e o irmão Spardelo. Então nós fazíamos aquilo lá, ela vinha riscar o que estava certo e não ensinava nós mais. Daí ficou um... um mês, já saiu de feira, entrou o outro lá, né? Entrou o outro, aí o outro levou nós pra frente. Digo, essa aqui tá bom. Quando ela... quando ela voltou, ela voltou nós pra trás também, viu que... É. Que sacanagem. Eu fiquei no segundo ano, passei pro segundo e não fiz o segundo. Tá certo. E fez falta pro senhor isso? Fez falta? Eu acredito que pra mim não fez falta, porque eu não saí do bairro aqui, né? Uhum. Eu não saí, eu fiquei trabalhando só em roça mesmo. A vida toda? A vida toda. Daí não fez falta, se eu fosse sair, fazia, né? Uhum. Então, o senhor trabalhava na roça e vendia pra quem? Daí vendia... No tempo do meu pai, ele... Ele ponhava tudo, o milho e o pai, ó. E daí comprava um porquinho, engordava... Vendia pra pagar... pra pagar o que comia no corredor do ano, o que gastava no corredor do ano. E com essa luta ele foi, criava um porquinho, criava um porquinho também, 60 cargueiros de milho, dava fim, tudo na casa dele. Só pra engordar um porquinho, pra fazer a despesa, né? E eu, depois, depois que eu casei, ele morreu, daí, né? Ele... Eu fiquei trabalhando... Trabalhava pra lá e pra cá, pro fazendeiro, né? Daí, depois, o meu patrão vendeu o terreno, passou pra outro, daí eu fiquei, eu trabalhei com o tomador de conta da fazenda aí, do Samiro. Ele, ele dava terra arado, e adubo, pra me implantar, daí a terra, ficava, ficava prontinho a terra, ficava boa a terra, né? Eu plantei coelho, aí teve um ano, que eu plantei 80 quilos de milho. Nossa, muito, né? Deu 56 cargueiros de milho. Uns 80 quilos de milho. Mas eu gamei com três, eles davam a terra arado, Um dava a terra arado, outro dava o adubo, eu dava o serviço. Repartir com três. Três, é. É 156 cargueiros de milho. Então cabeu 50, 51 pra cada um, né? 51 pra cada um, 52. É. E daí eu vendi tudo, vendi tudo. Feijão, plantei esse ano mesmo, meio saco 20, meio saco feijão carioca e meio de um amarelão redondo. O meio saco de carioca deu 22 sacos. O outro deu oito. Deu 30 sacos de feijão. Vendi pro Mendoza, que tinha um armazém na Goinha. Ele negociava pra fora. A 45 milhão redondo o saco. De 60 quilos. Foi isso aí. Essa foi sua vida. É. Ô, seu Dito, e o senhor nunca quis morar na cidade? Ah, nunca quis. Nem pensou nisso? Não. E a sua casa aqui, quando o senhor nasceu, era de pau ou era de tijolo? A casa que eu nasci lá era de pau. De pau? Lá na casa do meu pai, né? Aham. Daí depois que eu casei, eu mudei aqui. Minha casa era ali, ué. Uma casinha velha ali, em frente daquele banheirinho. Aí, em frente do banheirinho? Era de pau. Era de pau também? Tudo era de pau. Já tava pronta a casa? Já tava pronta quando eu vim aqui. Aham. Quando eu comprei o terreno, já tava pronta aí. Uhum. Era uma casinha baixinha. Certo. Que o quarto dela não puxado, assim, ela não batia a cabeça na teado. Nossa, baixinha mesmo. É. E essas casas tinham banheiro, não? Banheiro? Não tinha. Não, era fora. Não tinha. Banheiro, essa Iepa era no mato. No mato? É. Tá certo. O seu Dito. E quando ficava doente, o que que fazia? Pô, quando ficava doente, nós. Nós íamos... Os curandeiros. Os curandeiros da roça. Era Zé Pedro, era Pedro Quirino. Era Luizinho Jacinto. Uhum. Esses uns que cuidavam do povo. E o que que eles faziam, os curandeiros? Eles davam dosas. Dosa. Que a maioria curava com dosas. Um era específico, o outro já era esses outros. Outra dosa e líquida. Uhum. E aí, dava remédio do mato também, não? Remédio do mato usava também. Usava também? Usava. O senhor lembra algum que usava? Isso aí nós mesmos usávamos por a ideia dos mais velhos. Uhum. E benzedor? Tinha benzedor? Vendedor? Não. Gente que benzia. Gente que benzia. Benzedeira. Benzedeira. Ah, benzedeira tinha também. Tinha também. Tiradeira de ar. Isso, é. Benzedeira. Tinha também. Tinha também. Tinha. Usava bastante. Usava. E picado de cobra? O que que fazia quando a cobra mordia? Olha. Eu tenho um tio, João Paulino. Uhum. Tio João Paulino. Tra... Tava trabalhando com um companheiro. No fundão lá. A mãe foi levar o moço pra ele. Ele vinha vindo embora. Ele com o companheiro dele. Ele se queixava da dor de estômago. A minha mãe falou pra ele. Tá com dor de estômago? Não. A cobra picou eu. Ele foi tirar o mato do... Era... Paulento, né? Roçada. Roçava o mato. Ficava com a quermal. Ficava com a paulada. Ele foi tirar o mato do pé de mim. Com a mão esquerda. O Lutu Gaieiro pegou na mão dele. Daí tinha um curandeiro. Larabelo pra ir. Era... Não sei o que, custódio lá. Ele... Veio... Deu... Sei, os curativos dele lá. Durou... Não chegou a durar oito dias. Enchou o braço dele tudo. O braço esquerdo. Protejou. Pessoal, eu conto. Eu olhei um pouquinho. Eu tava com sete anos. Eu olhei pra lembrar. Até eu vi... Eu tava brincando com... Eu tava embaixo de Boticavir lá com... Com o primo meu. Cantar o Senhor Amado foi lá. Que ele tava morrendo. Morreu. Morreu. A cobra, quando picava, era difícil escapar. Difícil escapar, né? E a cobra, quando tá em veneno... Quando tá com fome... Uhum... E picar, é difícil escapar. Até agora mesmo. É. É muito... Tá com muito carregado de veneno. Uhum... Quando eles lá comem qualquer coisa, ela descarrega, né? Tá certo. Ô, ô... Seu Dito, e as festas que tinha aqui? Como que eram as festas? Festa de Divina Lagoinha era... Era uma festa forte. Dava... Comida pro povo a semana inteira e dava carne pro povo carregar. Agora modificou, né? Agora mudou, né? Agora mudou tudo. É. Você tem saudade de antigamente? Ah... Dá saudade, né? É. Dá. Mas dá pra falar que era melhor? Era pior? Ah, pro povo que sabia aproveitar, era melhor, né? Mas eu nunca fui aproveitar a festa. Não. Não, eu ia pouco em festa. Uhum. Eu ia quando eu era mais criança, com a minha mãe, eu... A minha mãe ia e levava eu, né? Uhum. Tinha... Tinha aquele juda pra rasgar na Sobana Santa, né? Uhum. Você chegou a conhecer isso? Ainda tem juda. Tem lugar que tem juda ainda. Ainda tem. Tem, tem. Então, agora nós estamos na quaresma, né, seu Dito? Agora nós estamos na quaresma. O que acontece na quaresma? Tem uns par de coisas que não pode fazer, né? Que modifica, né? Modifico. O que o senhor muda na quaresma, senhor? Na quaresma, os velhos, os velhos não tem receio. Não tem, não tem, é só, é só as orações que mudou, né? Uhum. Agora, ginjum é só quarta-feira e sexta-feira santa. Que eu disse, de ginjum. Uhum. Agora, as religiões mudou. Vai vir o... Padre? O padre vai vir aqui na igreja passar oito dias aí. Uhum. Acho que vai passar oito dias, de manhã em diante. Uhum. É só rezar, rezar é só de lagoinha. Só de lagoinha. É. Mas eu pergunto, assim, dentro de casa, tinha alguma coisa que não podia comer carne? Ah, não podia. Então, essas coisas que eu quero saber. É, não podia. Ah, ah, ah... Não podia comer carne. Ah, é. Tinha que ginjumar, né? Tinha que ginjumar sexta-feira maior. Uhum. E o ginjum era duro, eu sabia. Passava em ginjum até meio-dia. Daí, almoçava e bebia um cafezinho, se quisesse. E daí, era só a janta. Só a janta. Só a janta. Agora o ginjum, livianou tudo, né? Livianou, é. Tá diferente. Mas não tinha uma coisa que não podia tocar na quaresma? Ah, não podia. Nada? Não, esse negócio de divertimento, o pessoal evitava na quaresma. Evitava, né? Evitava. Guardava as violas, tudo. É. E o senhor tocou alguma coisa? Toca alguma coisa ou não? Não. Eu não aprendi. Não. Eu aprendi a tocar até cana verde, forguedo. Aham. Ah, a viola ficou velha, ela estragou, eu tava achando difícil, larguei mão. Ah, largou mão? Larguei mão. E o senhor lembra de alguma cana verde, um conversinho ainda? Não? Lembra alguma coisa? Ah. Tem algum que eu alembro. Fui rodando o rio abaixo, mariscando lambaria, procurando amor de longe, que eu de perto eu já perdi. Arrumei uns olhos de vidro, não pescava no poço escuro, procurando amor de longe, que eu de perto tá seguro. Tá mais ou menos, né? É por aí. Por aí. E samba? O senhor lembra de samba? Tinha samba, não tinha? Samba? Ah, tinha lundum na roça, tinha lundum, lundum, forrózinho, é o que tinha na roça, forguedo. Forguedo. Em casa de um de festa tinha forguedo, o senhor sabe o que é forguedo, né? Então, eu queria que o senhor explicasse, eu não sei o que que é. É, cantador de moda. Pode chegar, pode chegar. Pode chegar. Bom dia, bom dia. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Olha o senhor Dito, hoje o meu empenado vem diferente. Tá bem? Bem, você tá bom? Bom dia, bom dia. Bom dia, família. Tudo bom, senhor Dito? Bem, você tá bom? Que joia. Como é que tá o senhor? Firme mesmo? Firme. E ele veio pra roçar pra nós, mas o meu empenado não tá cortando mais. Não tá? Não, é pra o senhor ver como é que ele tá. Tá esquisito. Ah, tá bom. Você tem calma? Olha, eu vou tomar café lá. Ah, tem café ainda? Tem. Mas aí o café enche a barriga da turma, então eu não trabalho daí. Não, mas pode trabalhar devagarinho aqui. Não puxei, eu vou lá, não. Ah, é? Então tá bom. E a turma, eu vou ver, irmão. Tem uma turma lá. Toma o café lá. Não, não tinha de falar. Eu vou lá pro saco, vem, vem. Aí depois vem. Aí vem. Aí vem. E aí vem. Música Oh, dona Cira Lúcia Lúcia Nós estamos lavando a carne ainda Pô, filho, ainda vai lavar a mãe ainda Quatro águas Quarta água, agora vai escorrer isso aqui E vou pôr mais Isso aí que sai Música É aí que vai cozinhar a carne? É aí que vai cozinhar a carne E quem é que faz o tempero? Somos nós mesmo É vocês? É Como você chama mesmo? Eu? É Cidinha Cidinha Tá bom, eu sou o Chico Cidinha Ai E o tempero seu, Cidinha? O que é? Alho com óleo? Óleo, alho, cebola Coloral Não vai aquelas coisas modernas não Não É o tempero Tradicional Tradicional mesmo Tá certo Bem roceiro Mas e banha de porco não usa mais? Não Você não usa também na sua casa? Não, não uso também Não? É só o óleo mesmo Já tá com óleo? Ah não, ele é o sangue, né? É, isso aqui a gente pôs aqui só pra medir o tamanho da boca do fogão, né? Pra colocar a panela Tá certo Daqui a pouco já vai acender Daqui a pouco Eu vou lavar a carne mais duas vezes Daí a gente vai fazer o tempero Quatro vezes que lava? Quatro vezes Pra tirar bem o sangue, né? Dá trabalho, hein? Dá Eu não sabia que tinha que lavar a carne assim Ah, tem, né? Uhum Essas festas de ano Uhum Né? Tem muita carne, né? Mil Dois mil quilos de carne, né? Tudo isso lava sempre? Tudo isso lava Olha, eu não sabia não É, não sei nessas festas grandes, né? Mas nessas festas como aqui todo ano tem, né? É É, que aqui é menos quantidade É menos quantidade, é É O Cidinha, você mora onde? Eu moro em Taubaté Ah, você mora em Taubaté? Eu moro em Taubaté, mas a gente pertence aqui Porque eu sou coordenador aqui da Capela de São Benedito aqui Ah, tá É E a Capela de São Benedito aqui O doador, tem os doadores Os antepassados, né? Uhum Depois agora o doador É agora Atual Atual agora é o Cidinha, a dona Cidinha Doador? O que que é doador? Eles doaram o pedaço do terreno da igreja Ah, eles é que doaram? É, porque tudo isso aqui são deles, né? Uhum Tem os doadores Porque essa capela tem... Ela fez 140 anos 140? Vai fazer 141 anos agora em maio Tá Faz seis anos que a gente reabriu ela novamente Uhum Então faz seis anos que juntamente com a comunidade A gente reabriu ela de novo Ok E você é da roça ou não, Cidinha? Eu sou Eu moro lá na beira do asfalto Eu nasci Fui nascida e criada lá no Pedro Mané Onde que é isso? Ali na entrada do asfalto Vocês viram pra cá? Ah, sei Então, que é o Pedro Mané Aqui pertinho, então? É, pertinho Eu sou filha do Belmiro Parecido já também E por que que você foi pra cidade? Ah, porque daí eu casei Meu marido fomos embora pra lá, né? Porque meu marido é nascido e criado aqui Também? É Aham Daí a gente foi embora pra lá E... A gente foi embora pra lá em 2000 Aí voltamos pra cá de novo Ah, vocês estão morando aqui? Não, eu venho só porque agora a gente tá tendo as missões redentoristas, né? Aham Aqui a gente tá pregando missões pra cá E já faz quase um mês que eu tô pra cá Tá, mas e você pretende voltar a morar aqui, não? Eu pretendo, se Deus quiser Deus quiser Se Deus quiser Eu pretendo, peço até pra São Meridito iluminar, né? A família, que a gente ainda volte pra cá de novo Por quê? Porque eu gosto muito daqui É, é o coração que tá pedindo É, é o coração que tá pedindo Legal Então tá bom, não quer atrapalhar o seu serviço Tá bom Depois eu vou filmando Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Tudo bom Olha o quanto de sangue Quarta água Olha o tanto de sangue Quarta água Agora chega, né? De lavar Vou lavar mais uma vez ainda Cinco vezes Cinco Sai muito sangue O pai tá cantando Tá cantando Vou saudar meus companheiros Nesta hora abençoada Vocês tão ensaiando? Bom dia Bom dia Tá ensaiando ou já é de verdade? Ah, de verdade Tô louco Vou saudar meus companheiros Nesta hora Vou saudar meus companheiros Nesta hora abençoada Meu galo cantou lá em casa É mais ou menos Às onze horas Chorando pena Por pena Mãe pena Eu padeço agora Ô meu coração Bateu no peito Querendo sair pra fora Tá bom, Sartu? Um tomzinho mais baixo Ficou bom, não ficou? Nossa, a ver Um tomzinho mais baixo Ficou finadinho Coração sofre bastante Pensamento é dobrado Ô meu galo Cantou lá em casa Mais ou menos Às onze horas Chorando pena Por pena Mãe pena Eu padeço agora Ô meu coração Bateu no peito Querendo sair pra fora Acho que o mundo tá bom, né? Ah, sim, vai Coloca, calma Porque eu tenho que salvar Cantador de todo lado Porque eu tenho que salvar Cantador de todo lado O meu galo Cantando lá em casa Mais ou menos Às onze horas Chorando Pena Por pena Mãe pena Eu padeço agora Ô meu coração Bateu no peito Querendo sair pra fora É, patrão, dá licença Mãe pena Deixe, pode vir Eu não consigo Mãeیا, senão Tão Música Delicado meu patrão Vemo fazer uma visita O meu galo canta lá em casa Vai mais ou menos 11 horas Chorando pena por pena Mas pena eu padeço agora O meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora Música Do peito da lagoinha Eu vi lá da Santa Rita O meu galo canta lá em casa Vai mais ou menos 11 horas Chorando pena por pena Mas pena eu padeço agora Oh meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora É hoje É hoje Aí quem tá aí caralho Eu já posso falar aqui Só de ouvir de hoje Ô gente boa Vem né 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 É hora de alegria, a saudade vai, oi, a saudade vem. Hoje eu tô aqui cantando, aqui é tudo, me quer bem. Vocês acabaram de chegar, alegrou minha família, a saudade vai, oi, a saudade vai. Hoje eu tô aqui cantando, aqui é tudo, me quer bem. Eu plantei um pé de rosa, tá carregado de botão, a saudade vai, oi, a saudade vem. Hoje eu tô aqui cantando, aqui é tudo, me quer bem. Eu peço pro meu amigo, canto um beijo pro patrão, a saudade vai, oi, a saudade vem. Hoje eu tô aqui cantando, aqui é tudo, me quer bem. Agora se eu for lá, se é lé de água, lé de água, sim, já foi de lá e trago o afredinho pra nós. Afredinho é importante, né? Peço licença aos cantadores, pra nós cantar este versinho. Tão querendo me matar, por eu gostar dessa morena. Se quiser matar, me mate, que gosta dela, eu gosto mesmo. Tão querendo me matar, por eu gostar dessa morena. Se quiser matar, me mata, se quiser matar, me mata, que gosta dela, eu gosto mesmo. Pai, filho, Espírito Santo, nesta hora tão sagrada, Gachinha branca bateu asa e a mão. Ai, adeus, morena, eu me despeço e também vou. Três palavras, eu me despeço. Três palavras, eu me venço. Três palavras, eu me venço. Três números, perdoa secada, Gachinha branca bateu asa e a mão. Ai, adeus morena, eu me despeço e também vou Vamos nós a divertir, ai que o patrão já deu licença O meu galo, cantá-la em casa é mais ou menos às onze horas Chorando pena por pena, mas pena eu padeço agora O meu coração bateu no peito querendo sair pra fora Sarvo tudo geralmente de baixo de uma ciência Se tiver o que me, ó, pra você na mão Sarvo tudo geralmente de baixo de uma ciência O meu galo, cantá-la em casa é mais ou menos às onze horas Chorando pena por pena, mas pena eu padeço agora O meu coração bateu no peito querendo sair pra fora Ai, vou salvar o meu patrão Neste bonito terreiro Gachinha branca bateu asa E a rua Ai, adeus morena, eu me despeço e também vou Vou salvar o meu patrão Vou salvar os cantadores Quem cantou aqui primeiro Gachinha branca bateu asa E a rua Ai, adeus morena, eu me despeço e também vou Por aqui Por aqui Tá, eu vou lá roçar um pouco Não vale trazer o penal Não roçam mesmo um pouco E aí, Miguel E aí, Miguel Mas só tem o meu sábado, só tem o Cê Ai, gente, o Cê vai ter que trabalhar Por aqui Todo ano nós vem aqui Mas nós vem devagarinho Gachinha branca bateu asa E a rua Ai, adeus morena Eu me despeço e também vou Se precisar Não fica nem no trago Também 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 no trago Quero ver tão delicada A voz do graduating Gachinha branca bateu asa E a rua Ai, adeus morena Eu me despeço e também vou Meu amigo, tanta dor Eu tô gostando de ver Eu tô gostando de ver Morena dos olhos pretos É lampeio aqui na emprata Seu moreno a cor me mata Eu não quero ver ninguém sofrer Hoje eu quero alegria Não quero ver ninguém sofrer Não quero ver ninguém sofrer Morena dos olhos pretos É lampeio aqui na emprata Com morena que me mata Pena que não dá pra pegar o cheiro Foca a carne, Lúcio Olha que o fogo tá forte Foca o fogo tá Joga a carne aqui rapidinho Queimando cebola, não pode Não era pra pôr tudo uma vez Mas vocês já puseram, né? Agora eu quero ver mexer esse panelo Eu tô meio ressabiado Gachinha branca bateu asa E amor Ai, adeus morena Eu me despeço e também vou No terreiro do patrão No terreiro do patrão No terreiro do patrão Nós cantamos asa Sossegado Gachinha branca bateu asa E eu vou, ai, adeus morena, eu me despeço e também vou. Meu amigo, meu patrão e seu irmão, Zé Maria, estão querendo me matar. Vou eu gostar desta morena, se quiser matar, me mata, que gosta dela, eu gosto mesmo. Por meio dos cantadores, nós somos da mesma família, estão querendo me matar. Por eu gostar desta morena, se quiser matar, me mata, que gosta dela, eu gosto mesmo. Olha em casa, quando venta, tenho medo de cair em gaio, gaixinha branca bateu asa. E amor, ai, adeus morena, eu me despeço e também vou. Vamos dar os parabéns e ver a voz do João Ramalho. E amor, ai, adeus morena, eu me despeço e também vou. O meu galo, canta lá em casa, é mais ou menos 11 horas. Chorando pena por pena, mas pneu padeço agora. O meu coração bateu no peito querendo sair pra fora. Vou cantar este meu peito, com amor no coração. Canta galo, que já são quatro horas. Você já dormiu seu sono, eu aqui neste abandono não dormi até agora. Hoje aqui no seu terreiro, reuniu todos os irmãos. O meu galo, canta lá em casa, é mais ou menos 11 horas. Chorando pena por pena, mas pneu padeço agora. O meu coração bateu no peito querendo sair pra fora. Cadê o galo? Cadê o galo? O galo também não veio? Ele não veio, velho, não foi, velho. Foi, mas eu não esperei uma droga. Ah, perdi! Não, não, esse galo, deve avisar, né? Tem a verdade, né? Tem a verdade, né? Tem a verdade, que deve ter preparado. Vamos nós aproveitar que o dia está começando Canta galo que já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui neste abandono não dormia até agora Canta galo que já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui neste abandono não dormia até agora O meu galo canta lá em casa É mais ou menos onze horas Chorando pena por pena Mas pena eu padeço agora O meu coração bateu no peito querendo sair pra fora O patrão é divertido Ele manda a toa e a divertir Canta galo que já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui neste abandono não dormia até agora Se não fosse meu patrão Hoje nós não estava aqui Canta galo que já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui neste abandono não dormia até agora Calma aqui no seu terreiro No meio dessa fartura O meu galo canta lá em casa Sai mais ou menos onze horas Chorando pena por pena Vai pena eu padeço agora O meu coração bateu no peito querendo sair pra fora Foi meu amigo Zé Leandro Tamo cheio de esperança O meu galo canta lá em casa Ai mais ou menos onze horas Chorando pena por pena Chorando pena por pena Vai pena eu padeço agora Oh meu galo canta lá em casa Foi meu coração bateu no peito querendo sair pra fora Foi meu coração bateu no peito querendo sair pra fora Foi meu coração bateu no peito querendo sair pra fora Foi o patrão que pediu Você reparte uma herança O meu galo canta lá em casa Mais ou menos 11 horas Chorando pena por pena Mas peneu padeço agora O meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora Amigo é o marido É na coleta do pinhão Menina mandou dizer Não vai, não vai, não vai Meu amor, não vai Herança tá pendurada Não deixa cair no chão Menina mandou dizer Não vai, não vai Não vai, meu amor Não vai Delicado cantador Veja só que boa hora Delicado cantador Ai veja só que boa hora O meu galo canta lá em casa Mais ou menos 11 horas Chorando pena por pena Mais peneu padeço agora Oh, meu coração Oh, meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora Pegue a herança doze aliano Porque nós precisamos ir embora Pegue a herança doze aliano Já veio do ano passado Chorando pena por pena Mais peneu padeço agora Oh, meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora Vé, lhe anou essa herança Já veio do ano passado O meu galo canta lá em casa Já faz homenagem Mais ou menos 11 horas Chorando pena por pena Mais peneu padeço agora Oh, meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora Você é dono desta riqueza E ainda não está lembrado Oh, meu galo canta lá em casa Mais ou menos 11 horas Chorando pena por pena Mais peneu padeço agora Oh, meu coração Bateu no peito querendo sair pra fora Temo que deixar essa herança E fazer a herança E fazer a herança O meu galo canta lá em casa Você não me leva Levo? Levo? Explicamos Eu que não entendi Não, mas explicamos agora Você não viu No pinzinho No pinzinho Não sabe o que que é Tá certo E como é que... O que que era a linha então? Porque a linha é... O ano passado ele ponhou... O José Leandro ponhou uma... Num putirão aqui Ele ponhou uma linha daquela antena E a antena ainda tá lá É uma herança dele que tá até agora A herança é a linha dele Ah, tá certo Tá certo É isso então, né? Tá bom? E como é que funciona isso aí? Cada... Então, um põe a linha e os outros Vai lutar pra descobrir Então, mas aí eles cantam uma vez E depois trova, é isso? É, depois trova Então é... A gente canta e trova com a linha Com a linha já? Falando nela Falando nela É As duas vezes é igual ou não? As duas vezes é igual Tá Tá bom? Tá certo E daí os outros vai lutando pra descobrir Pergunta de um jeito, lida de outro Ah E a gente vai lutando Também de acordo com eles cantam A gente vai respondendo Tá certo Dentro da linha O nome seu como que é completo? Antônio de Paula O senhor nasceu antes, Antônio? Nasci no bairro do Rio do Peixe Rio do Peixe? Isso É aqui ou não? Não, é Lagoinha mesmo É Lagoinha Da banda de Guará Tá certo E o senhor tem quantos anos? Eu tenho 76 anos O senhor participa de mutirão ebrão desde quando? Mutirão, canto de viola Agora eu vou cantar de viola lá na praça É isso que estou indo embora Tá certo Participo desde criança quase E o senhor gostaria de dar uma entrevista outra hora pra mim ou não? Gostaria sim Tá legal Tá legal Eu ligo pro senhor Telefone sempre de noite que o senhor me ache Tá, Zé Oé Tá bom? O Tijolo já falou Ele já explicou Você quer falar alguma coisa do mutirão mais? Desde quando você participa, Marildo? É, mutirão eu conheço desde a idade de sete anos que eu acompanhava meu pai Sete anos já acompanhava seu pai? Nas cantorilhas Sou nascido criado na roça Aham Então acompanhava meu pai nos mutirão e foi lá que eu conhecia, foi lá que eu aprendi Foi lá que eu gostei Mas E sempre quando eu sou convidado e a gente se reúne a gente faz essa beleza dessa brincadeira Tá certo, mas e você desde criança já começou a botar linha ou não? Não, não Aí não pode né? Não, aí não, aí era meu pai Seu pai que botava É, na frente O carro não pode passar na frente do boi Tá certo Fala o seu nome completo como que é, Marildo? É, Amarildo Pereira Marco E hoje você faz o que, Amarildo? Hoje eu trabalho na prefeitura e tenho um grupo de música Que é pra preservar, fomentar e difundir essa cultura rica que a gente carrega Tá certo E hoje muito feliz por esse convite do seu Dito Paulino, da família dele Aham De poder vir aqui E essa herança que a gente tava trabalhando ela É Foi em uma linha que o Zé Liano colocou em nós no ano passado e julgou de nós E daí ele achou que nunca ia chegar esse tempo Então essa hora chegou e hoje Convidamos ele pra repartir Vamos ver o que ele vai fazer de agora pra tarde Vocês deram o troco pra ele Ah sim Mas então, mas o Tijon falou que vocês já deram a dica já Já, já deram a dica Já deram a dica Já Então o que eles ficam fazendo lá agora? Agora eles vão Provavelmente com a saída nossa eles vão colocar outra linha Uma outra linha provavelmente É Que deve ser os dois irmãos Tá certo Que os dois irmãos pra você que tá aí trabalhando É o chapéu do João Gini e do Jorge Faustino que são iguais Ah, você já tá sabendo o que que é Maurílio, obrigado então Obrigado você por prestigiar, por apoiar Essa cultura boa, essa cultura rica que o nosso povo ainda tem E agora Depois de gravar toda a cantoria Do Brão Nós vamos atrás dos trabalhadores né Nós vamos atrás das formigas Porque da cigarra nós já gravamos muito Eu tenho que descobrir onde que é Porque é no meio de um pasto aqui que eu nem sei Nem conheço Me apontaram que é pra cá eu tô indo E aí E aí Bom dia, tô vendo o seu roçado de óculos não atrapalha? Não Não? Opa, bom dia Prazer, Chico A.B. Não fica suado e não mói o óculos? Mói Mói E aí Que que faz, enxuga? Enxuga ele É bom pra ver a cobra também né É Enxerga melhor né Já matamos o Bastão Paulino e matou uma cobra né Hoje? É Mas na quaresma não presta matar cobra Ah mas tem que matar não pode ser Não tem mais isso? Matou uma cobra ganha um litro de leite Como é que é? A pessoa matou, os antigos estão ali de falar O cara mata uma cobra ganha um litro de leite Ah é? Mas mesmo na quaresma? Não pode ser ascapulina não É Não pode não Então na quaresma por causa disso pode? Cobra pode Cobra pode Cobra pode O negócio é diferente Como é que é? Explica pra nós aí O dia se você matar uma cobra é bom pra você É só cestar feira santa Ah é só na cesta que não pode? Não, daí que pode Você não pode matar nada É só a cobra que você pode matar Ah entendi Não pode matar nada Só a cobra Por exemplo, você não pode matar um boi Não pode matar um porco Não pode matar um frango Mas a cobra A cobra por causa do perigo que ela representa pode É Mas não é nem por causa do perigo Por causa do que? É o seguinte A cobra A cobra é o seguinte A cobra é um bicho venenoso Morder a gente e mata Não é isso? E ela é perigosa Então por causa disso que é bom de matar ela na sexta-feira santa Eu digo que é bom de matar ela na sexta-feira santa O dia que é bom de matar ela na sexta-feira santa O dia que é bom de matar ela na sexta-feira santa Já aconteceu isso Já matou Já matou Na sexta-feira santa O que você pode matar na sexta-feira santa é só a cobra Como que é seu nome? João Benedito Souza Ô Dival Me fala uma coisa Eu não entendi por que na sexta-feira é bom matar A turma diz que ganha indulgência Ah, ganha indulgência É Ah, entendi A minha mãe falava isso Sua mãe falava isso É Que é só o dia que podia matar ela Não podia pra matar tudo dele Mas o que podia matar na sexta-feira maior é só ela Ganhava indulgência Só ela Porque é lógico, sexta-feira santa você não pode comer carne Você não pode comer nada É só peixe né E pode comer a carne da cobra, será? Ah, pode Você já comeu? Não, eu nunca comi Mas a cascavel a tu não come Come A cascavel é gordona Ah, tem bem carne né Tem Não, é que nem peixe mesmo Você pega ela, mata ela, arranca o couro dela Fica Aquela carne branca né É que nem lagarto É Mais ou menos assim, sabe? Tá certo E é gostoso e não é ruim de comer Só que você tira um pedacinho do rabo dela assim E um pedacinho da cabeça O meio do corpo que você come Tá certo Ô João É japonês que come né A gente? A gente? Ô João, fala uma coisa pra mim Faz tempo que você veio no mutilão aqui do seu... Não, eu nunca vim Primeira vez? Primeira vez de vir Por que que você veio? Eu? É O maior vizinho dele ia né E ele pediu pra mim Eu vim Aham Você tá gostando? Não Eu falei não O companheirão E merece a gente fazer isso aí pra ele né Mas você já participou de outros mutilão? Não, muitos mutilão Menos do Dito Menos do Dito É Você é nascido onde? Ponte Nova Ah, na Ponte Nova Então você tá aqui mesmo É Beleza Mas você tá morando aqui pertinho agora? Eu moro numa casa Num sítio aqui Pouquinho antes dele Antes da ponte Tá Antes da ponte do Rodeirão ali Legal E na quaresma você faz alguma outra coisa diferente? Assim Não, eu uso Né Tudo nós usava fazer isso né É Passar Passar Quarta e sexta da quaresma inteiro sem comer carne Inteiro? Sem comer carne, não é comida É carne E hoje? Não, hoje eu não fiz Esse ano eu não fiz Eu uso fazer, mas esse ano eu não fiz Tem gente que bebe bastante Passa a quaresma inteira sem beber Ah, cada um faz uma promessa É, cada um O cara velho gosta muito de doce Passa a quaresma inteira sem comer doce Entendi É mais ou menos assim Eu gosto muito de carne Então por causa dos dias que o certo de eu fazer É pra não comer carne Comer carne É E qual que é o trabalho seu hoje em dia? Oi? O trabalho seu hoje qual que é? Trabalho meu? É Ah, eu tomo conta do sítio ali Trabalho um pouquinho Daí ganho umas graninhas por fora Pranto um pouco Você faz alguns bicos e ainda tem um fixo de caseiro? Eu tenho as minhas plantas Eu tenho o dinheirinho que eu ganho de caseiro Certo E tenho Os bicos E prantei Prantei milho Prantei abóbora Prantei melancia Prantei... Todas as coisas que eu pensei na ideia que veio Batata Tem tanta batata doce lá que dá até medo É? E esse dá um monte mais de mil quilos de batata Você vai vender onde isso? Eu vou... Ah, não sei se eu vendo então até Ou vou vendendo Aqui mesmo a turma compra muitas coisas De picado dá bem também, né? Eu vendi três sacos de feijão Foi dentro de um mês eu vendi tudo Feijão carioca Tá certo Então eu trabalho assim é... Beleza Eu... Eu ganho quinhentos contos e eu entro é essa Isso é pra mim trabalhar dois dias por semana Lá na onde eu moro Certo Eu só cuido de galinha Essas coisas eu cuido, né? Certo A piscina Aham E daí o resto do tempo que eu tenho Eu vou catar um dinheirinho pra fora Legal Ele tá fazendo um negócio que eu tô gostando Eu quero ver se ele não filma aí É... No penado também É penado você sabe isso aí? É penado Vamos ver se ele filma aí Obrigado viu João Valeu Ah... se ele filma você trabalhando É... É... Ah acabou Mas você filma eu então? Ah eu tenta Você tenta? Aqui ó... É só você olhar eu aqui ó... Tá vendo ó... Tá... Pode avançar Mas é... Tá enxergando eu? Opa... Não pense não Não, mas não é aí que você enxerga não É aqui ó... É aqui ó... Ah... Enxergou? Ah tô vendo Viu a guarda vendo? Tô... Tá bom Opa... 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 Já... Já dá pra... Já passou no teste Passou no teste? Tá bom... Obrigado Passou no teste sossegado Valeu... Opa... 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 E o senhor tava lá roçando? Eu tava lá fazendo um... Parabéns viu? Obrigado Graças a Deus... Graças a Deus... É... Mas como é que o senhor acha que o senhor chegou com essa saúde com essa idade? Conta pra nós... Qual que é o segredo? É... A gente tem rapaz entre os dedos pequenininhos que andava muito, sabe? É... E... Nunca parei... Graças a Deus... Quase não foi... Não vou em médico... Quase que não vai médico... É... Comida... Comida... Comida só eu sou ruim... Eu bemo muito café... Muito café... É... Deixa na hora de comer... Tira fome... Toma leite também não? Toma um pouquinho com o café... E o café seu endossado não? É... É... Faz o que que você falou não? Torro café pra nós... Ah que torro café? É... Ah tá certo... Então tá bom... Onde que o senhor mora seu Ventino? Eu moro na Água Santa... Água Santa? É... Legal... Se eu quiser ir na sua casa um dia visitar o senhor e entrevistar... Vou nós... Pode ir? Pode ir... O senhor tem telefone não? É... A minha mulher que meu filho tem meio mesmo... Eles tão aí não? Não tão... Como que eu faço pra achar o senhor lá então? Essa pergunta tá lá no barro da Água Santa... É em frente a casa do Alfredinho Rocha... É... Em frente a casa do senhor Alfredinho que tá aí? É... É o Alfredinho que tá aí... Tá... Eu não conheço... Mas assim... O Água Santa é um núcleo de casa? É... Na verdade é... Vacapele que se fala lá... Mas é o bairro do Ribeirão Claro mesmo lá... O não do bairro é Ribeirão Claro né? Ribeirão Claro... Assim do asfalto quanto que dá lá? Ah... Quanto? Seis... Seis quilômetros? Seis quilômetros... Seis quilômetros... Estrada de terra... E o senhor trabalha em rodacasa ou trabalha longe? Eu trabalho melhor de meia até 11 horas só... Ah... Obrigado... Só deve estar com fome né? Não vô... Quase não... É... Quase não come? Tomei uma aguinha lá pra cá... Ah... Tá bom... Obrigado... Parabéns senhor viu? Acrediado... Oi... Acrediado... Eu fui te criado... O que você acha que se quer? É muito forte... Em dê... Tomei um tempo... Estilo que WASFANRO... Estilo que tem que ser um tempo... Um tempo... ... Estilo que se quer... Estilo que me chamam de piscinas... É... É... Música Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai a nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos deu ofendido E não deixeis cair em tentação, mas livraio do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vós, o ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo E nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E bom apetite para todo mundo Obrigado por Deus Isso, bom apetite Amém 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os donos cuidam dos irmãos, esses não vão ficar sozinhos. Menina mandou dizer, não vai, não vai, não vai, meu amor, não vai. Do um vivo ao cantador, e também pra quem não canta, a saudade vai, oh, e a saudade vem. Hoje eu tô aqui cantando, aqui tudo me quer bem. Saiu meio árduo. Quer fazer de novo? Não tem problema. A dentadura mexeu na boca? A nossa cantoria vai viajar por todos os cantos. A nossa cantoria vai viajar por todos os cantos. A saudade vai, oh, e a saudade vem. Hoje eu tô cantando aqui, aqui tudo me quer bem. É só. É isso. Acabou? Acabou. Você tá feliz? Foi bom? Teve bom? Não acabou ainda. Muito janeiro. E peço muito saúde que me vá, muito janeiro. Garça branca bateu a asa e foi sentar lá no jardim. Eu também queria ir. O meu amigo patrão, vou embora até chorando. Garçinha branca bateu a asa e a voou. Ai, adeus morena, eu me desqueço, eu também vou. Também vou dar o meu vivo, o ar que nele, o chico abelha, que aqui tiveram filmando. Garçinha branca bateu a asa e a voou. Ai, adeus morena, eu me desqueço e também vou. Obrigado, queridinho, querido? Obrigado, senhor. É uma homenagem, viu? Muito obrigado. Se não é que é que é que é isso. Parabéns. Obrigado, obrigado. 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 E aí, dona Alexandre, teve boa festa? Então, teve boa, mas poderia ter tido melhor. Melhor por quê? Então, porque hoje os cantadores, por estar tendo um evento em Naguinha, né, das Santas Missões, então a tarde tá tendo um festival lá, tá tendo comemorações lá. Então, todo mundo tá indo embora mais cedo. Tu deve sair mais cedo. É, geralmente ficam até as três, quatro horas da tarde. E aí de tarde o esforçador pega de novo? Não, não, nunca pega. Nunca pega. Sempre até o almoço. Só que daí, geralmente, eles ficam aqui batendo papo, cantando, fazendo linha, né? Ah, tá. Só que daí hoje, infelizmente, terminou mais cedo. Agora já tá todo mundo indo embora, né? Tá, mas não sei por isso, foi... Ah, não, foi ótimo, maravilhoso. Se Deus quiser, até o final do ano a gente tem um outro, se Deus quiser. Porque você falou que é dois por ano que faz, né? É dois por ano, é. Esse foi o primeiro, se Deus quiser, lá pra novembro, dezembro, tem outro. Faz outro. Faz outro. Legal, que bom. Se que tiver, a gente convida você de novo. Com certeza, eu ia me convidar. Não, pode ter certeza, eu tô com o seu cartãozinho, eu vou ligar pra você. Obrigado, obrigado. Alexandre, o que é esse pote de barro que tem aí do lado? Então, esse pote é antigo, né? Tô vendo, por isso que eu pergunto. Aqui, geralmente, a gente enche ele de água e ele conserva a água fria. Fresquinha. Fresquinha. É que nem se fosse aqueles filtros de barro, né? É, só que é um pote, você coloca a água nele e ele conserva. Antigamente não tinha geladeira, então conservava no barro, né? Mas e ele tá sendo usado ainda ou não? Tá. Tem água aí? Tem. Nossa, então tá funcionando. Tem, ó. Que legal. Vamos ver se eu consigo filmar. A água aqui. É, ah, peguei, peguei, peguei. Deu, deu. Tem água sem água. E ela tem cheirinho de barro já. Tem cheirinho de barro. E ela totalmente frusquinha. E aí vocês esfriam uma caneca aí dentro e tiram isso? É, geralmente fica uma caneca específica. Que é pra isso. Pra isso, pra tirar. Tchau, tchau. Legal. Tchau, Tudy. Tchau. Eu não pago. Eu não pago. Eu não pago. Eu não pago. Tchau. Prazer, boa tarde. Tchau, Tudy. Tchau, Tudy. Obrigada. Eu vou assim, porque eu já apareço lá. Tchau. Legal. É isso aí, Alexandre. Então parabéns. Obrigada. Eu achei muito lindo todo o espírito de camaradagem, de colaboração aqui. Muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. Na verdade, todo mundo é uma família, né? Muito bom. Todo mundo aqui é uma família. E todos quem chega são... Vira família. Geralmente é a pessoa assim, bem chegada da família mesmo que vem, né? Porque os que já é mais distante já não vem mesmo. Tá certo. Vai começar. Bom, mas eu me senti muito bem recebida e fazendo parte de tudo isso. Muito gostoso. Você tá à prova disso, né? É. Tudo que entra pra essa porta vira da família, né? É isso aí. Legal. Obrigado. De nada. De nada. É isso aí. 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 Amém.